E aí, povo... Nossa, tá bem alto. E aí, povo, tudo bem com vocês? Bora aqui pro 2002, Zé Limitado de Matching. Tô jogando esse jogo desse game aqui na Steam. Bora de Q. E aí, Dash. Tingo! Bora! Gente, curte aí o vídeo, tá? Se inscreva aqui no canal se você gosta de The King of Fighters também. O som do jogo parou, mas vai voltar. Voltou. Se você curte KOF, tá no lugar certo, tá? Então cola aí que o nóis aí se jogava nos barnas lan house da vida aí. Aqui é o seu lugar. Vambora. Tá o Super 1. Bora. Meu nome é Daniel, se você não me conhece, tá? Prazer. Daniel Brassi. Me siga nas redes sociais, inclusive, lá. A gente tem que fazer o quê? O nosso Jabá, né, gente? Muito antes. Nossa, não vira esquivar. Boa, K! K-Dash monstro. Doitsumo, koitsumo. Mano, não serve. Curto muito esse personagem aqui. Esse aqui tá fortíssimo. Não era isso, mas pegou. A gente finge que fez. Boa. E aí, pá. Sua! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Hum Tô dando lag mano Bora de curinha Beitou lindamente Sussurga hein mano Esse dede ele em pé suiu hein caramba Bora curinha Parece que mostrou a animação pegando né Nossa Que lag Que lagu Que lagu Copy Turkey Dash, mano. Nossa, tem mais um hit do que o do M2 normal, é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Se esquiva e agarra. Vai. Lembra quando eu troco aqui de janela pra ver se tá gravando certinho? O jogo para a música. Boa, especial. Boa. 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 KINGU! Boa, Foxy Jogou muito agora, mano E vamos com ela, mano Não Aquele ali que eu faço, gente É se você joga de Foxy Se você sabe que o cara vai estourar a barra O C dela tem dois hits, né Você faz um hit e faz Sharyuken Com um B que passa Boa Preciso lançar um tutorial da Foxy pra vocês, galera Ela é meio estranhando de jogar Boa Boa Fiz errado Combo errado Vamos ver se eu tenho que fazer isso aí, não Ela desvia Nossa, que loucura Que tá rolando aqui, mano Meu Deus Cuidado, hein, mano O suicida, hein O suicida, hein, mano O suicida, né Nossa Caramba, tava do outro lado, mano Não é sério isso E aí, com o Secretos da Amatura Que eu encerro o vídeo de hoje, gente Não esqueça de curtir o vídeo Também se inscrever aqui no canal Se você curte o cof Sabe que você está no lugar certo Mais uma vez, esse cof aqui Eu jogo com ele na Steam, tá E... Siga o cof nas redes sociais O link tá na descrição Aproveita e me siga também, tá Meu nome é Daniel Eu vou ficando por aqui Até a próxima Fui